Oi Daniel, estou hoje em um lugar especial aqui em Tucson, então queria te ensinar, desculpa aí, queria te ensinar, este é um pequeno, uma pequena plaza, mas tem esse sabor assim do oeste, né? Estou vou ensinar agora. Estamos caminhando, aqui é uma placinha, tem assim, lojas e coisas assim do oeste. Di! Estou fazendo a mesma coisa! Espera aí que te vou ensinar a Di, Di está aqui, acabamos de ter café da manhã. Olha, mira aqui, que bonitinho. É assim, uma cidade tipo oeste, não é? Do Cowboys. Aí eu vim tomar café da Carola, aí a Carola foi embora do carro e eu vim fazer esse vídeo. Aí, de repente, olha a Carola! Olha a Carola fazendo... Eu ia virar divina! É a divina, você lembra que nós fuimos a México para Daniel, Daniel de São Paulo. Oh, bom dia! Bom dia, não? Boa tarde, né? Já estou... Boa tarde lá no Brasil. E com quem você está falando? Eu estou mandando para a minha família lá no Brasil. É, eu estou falando do Daniel! Ok, querida, te vejo então na loja. Tá bom. Beijos! Tchau! É lindo demais! Este lugar tem um restaurante, então a Di e eu acabamos de ter café da manhã em este restaurante que se chama Millie's, aqui. E este é uma loja geral, assim, tipo de oeste, tem coisas lindas, legais. Mas agora eu quero te ensinar a Caraman. Tenho que passar de frente na pessoa que está também com o lente aqui. Está muito quente hoje. Olha essa caravana aí. Na parte daí. E aqui tem um trencinho. O trencinho para o arrededor e nós temos shows de cowboys, assim, com pistolas e tudo, na parte daí. No outro lado. Então, espera aqui, já estou chegando o meu carro. Este é o meu carro. Ok, menino, um beijo enorme. Então, eu estou mandando isto quando eu chegue a casa, tá bom? Beijos a toda a família. Tchau, bom. Domingo. Domingo.